Os bilionários são motivo de curiosidade em todo o planeta. Apesar do ano de 2020 ter sido delicado para todos, alguns bilionários foram extremamente beneficiados pela situação e pela digitalização forçada da economia mundial. A conceituada revista Forbes se especializou em verificar os mais ricos e prósperos do planeta. E nesse vídeo, separamos a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo. Vale lembrar que a lista é atualizada frequentemente e os valores aqui apresentados podem mudar em poucos dias ou até mesmo em horas. Um dos principais motivos é o fato das fortunas apresentadas estarem condicionadas à valorização das ações das empresas destes empreendedores. Então, sem mais delongas, vamos à lista. Número 10. Mukesh Ambani. O magnata indiano é também o homem mais rico de seu país e seu patrimônio vem de uma série de investimentos na indústria de energia através do grupo econômico que ele criou, o Reliance. Hoje, aos 63 anos, Ambani possui uma fortuna de 83,8 bilhões de dólares, segundo a publicação. Número 9. Sergey Brin. Um dos cofundadores do Google, Brin é judeu e nasceu na União Soviética. Seus primeiros anos foram de vida nômade e ele passou por vários países até se fixar nos Estados Unidos aos 6 anos de idade quando sua família recebeu apoio da Sociedade Hebraica do Imigrante. Anos depois, ele cofundou a empresa que literalmente tem empreendimentos de A a Z. Além disso, ele também é investidor e hoje, aos 47 anos, tem iniciativas paralelas que encorpam ainda mais sua fortuna, avaliada em 85,6 bilhões de dólares. Número 8. Larry Page. O outro cofundador do Google também aparece na lista com uma fortuna razoavelmente mais expressiva que a de seu sócio. Também aos 47 anos, Page possui uma fortuna de 88,2 bilhões de dólares. A diferença em relação a de Brin se deve pelo fato de que Page é investidor de outras empreitadas que não envolvem o colega. Além disso, durante muitos anos, Page foi o principal expoente do Google, exercendo a função de CEO por muito tempo. Ele, inclusive, foi mentorado pessoalmente por Steve Jobs. Curiosamente, Page e Brin também foram dois dos dez empreendedores que mais ganharam dinheiro em 2020. Número 7. Larry Allison. O magnata de 76 anos é o criador da Oracle, uma empresa que fornece uma série de softwares e soluções em tecnologia. Apesar de não ter sido o único fundador da empresa, Allison ficou conhecido como um dos maiores tubarões do mercado e se tornou também o maior acionista da corporação. Além disso, ele também é e foi acionista e conselheiro de algumas empresas expressivas, como a Apple, por exemplo. Segundo a publicação, sua fortuna está avaliada em 90,3 bilhões de dólares. Número 6. Mark Zuckerberg. O criador do Facebook continua entre os principais nomes da lista. Recentemente, ele vem enfrentando uma situação mista. Ainda que sua empresa tenha se beneficiado da crise recente, ele vem sendo o alvo de controvérsias, especialmente por conta das políticas de privacidade que envolvem suas redes sociais. A título de exemplo, a mudança na política do WhatsApp fez com que sua fortuna oscilasse nos últimos dias. Ainda assim, aos 36 anos de idade, ele possui uma fortuna de 93,3 bilhões de dólares, sendo o mais novo do seleto grupo desta lista. Número 5. Warren Buffett. O maior investidor do mundo continua no seleto grupo mesmo após o derretimento das bolsas de valores em todo o planeta no último ano. Famoso pela mentalidade de longo prazo, Buffett vem trocando de ativos e conseguiu sair da crise ainda mais rico. E o mais impressionante é que aos 90 anos, ele continua na ativa. Segundo a Forbes, sua fortuna está avaliada em 96 bilhões de dólares. Número 4. Bill Gates. O magnata, que já esteve por muitos anos no topo da lista, continua firme e forte, mesmo após ter deixado a carreira empreendedora de lado para se dedicar à filantropia. Aos 65 anos, ele acumulou uma fortuna de 123,1 bilhões de dólares e é um dos poucos que conseguiram a façanha de ultrapassar os 3 dígitos de bilhão. Número 3. Elon Musk. O homem de ferro da vida real, que esteve no topo dos mais ricos há algumas semanas, agora ocupa a terceira posição da lista, com uma fortuna de 157,2 bilhões de dólares. Aos 49 anos, Musk é dono de iniciativas múltiplas e, por enquanto, o grosso de sua fortuna é formado pelas ações de Tesla e SpaceX. Contudo, nos próximos anos, acredita-se que ele pode ultrapassar a barreira de 1 trilhão de dólares, à medida que outras iniciativas como Neuralink, SolarCity e Starlink se concretizem. Número 2. Bernard Arnault. Um dos nomes mais surpreendentes do top 10 é o do magnata francês, que recuperou o status de segundo homem mais rico do mundo. Arnault, de 75 anos, é sócio da LVMH, o maior conglomerado de luxo do mundo, que é dono de marcas consolidadas como Moet e Louis Vuitton. Seu patrimônio também é baseado em redes de lojas e hotéis, que foram duramente impactados pela crise. Ainda assim, nos últimos meses, as operações do bilionário conseguiram se recuperar e estão voltando ainda mais fortes, por incrível que pareça. Atualmente, sua fortuna está avaliada em 158,1 bilhões de dólares. Número 1. Jeff Bezos. Após perder o posto há algumas semanas, Jeff Bezos está de volta ao topo da lista com uma fortuna avaliada em 176,8 bilhões de dólares. Aos 57 anos, o magnata continua aumentando sua fortuna, principalmente pela digitalização forçada do planeta, que beneficiou as vendas da Amazon e também os sistemas digitais que a empresa oferece. E para você, qual nome deveria estar na lista? Compartilhe conosco nos comentários. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações.